Como parte das comemorações do aniversário do município, o GP de ciclismo Picos, 125 anos, contou com a participação de quase 60 atletas, divididos em três categorias, adulto até 35 anos, acima de 35 anos e feminino. Com muita alegria que a gente realizou esse primeiro GP Picos de corrida de motonbike. Estamos trabalhando há 15 dias para a realização desse evento, um evento que foi incluído pelo prefeito, foi determinado pelo prefeito que acontecesse dentro do aniversário da cidade. Nós aí conseguimos aproximadamente 60 pessoas foram inscritas e estão participando da nossa competição. O GP teve um percurso de 22 quilômetros, considerado de médio porte. Além de troféus, os três primeiros colocados de cada categoria receberam premiações em dinheiro. Não poderíamos deixar de ter uma atividade também que contemplasse, que revelasse, que manifestasse o nosso apoio, a nossa prioridade ao esporte. Como já vimos fazendo antes, a nossa presença, o incentivo nos campeonatos, nas corridas, na nossa agenda, no nosso calendário de aniversário, hoje, nós demos a largada à maratona ciclística. Picos tem várias iniciativas de esporte, e o ciclismo, o pedal noturno, também uma dimensão do esporte, que já vem sendo praticado em Picos há muito tempo, de maneira muito, assim, sem reconhecimento do Ministro do Poder Público. E nós queremos estar reconhecendo, estar incentivando, estar participando também dessas iniciativas. Anuel Dionísio, da cidade de Floriano, fez o melhor tempo e levou o título na categoria até 35 anos. Feliz, feliz demais, a gente está encerrando o ano aí com uma boa bagagem, né, boa bagagem, tanto na Speed como no Motambike, o Corrar duas modalidades, pratico o triatlo também, então a gente está terminando o ano bem, né, e a próxima agora é Oeiras. Lucélio Aquino, de Oeiras, levou o título na categoria acima de 35 anos. Estar presente no ciclismo, que é um esporte muito bom. Eu comecei o esporte como um hobby, né, hoje estou aí participando das competições, sou vice-presidente do Oeiras Bairro Clube, e estamos aí, o esporte vale a pena, quem não participa das competições, é bom participar. O percurso sempre é difícil, todo percurso é difícil, mas foi ótimo, foi o que eu estava esperando mesmo. Muito bom. Aproximadamente 10 mulheres participaram do GP. Nayara Lencar subiu ao pódio, se consagrando campeã na categoria feminina. O percurso não estava fácil, né, tinha muitas subidas, mas aí a gente já tinha passado por ele no Pix Pro Race desse ano, né, que parte do percurso pegou agora também, mas é uma honra, né, participar dessa competição, porque é um sinal que o ciclismo está destacando na nossa cidade. Estou feliz com o resultado. Estou demais, eu tinha me preparado para isso, então estou feliz demais.